Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, pelo amor de Deus, não estranhem um monte de vídeo com essa blusa porque eu estou aproveitando e gravando uma sequência de vídeos logo pra vocês pra ficar logo aqui guardada só pra depois ir postando no canal, tá bom? Então hoje eu vim gravar pra vocês mais uma super resenha de outro perfumão da Eudora que é o Chique, tá gente? Foi também outro perfume que eu pedi, uma amostra pra minha amiga revendedora ela me deu porque eu queria muito, muito conhecer esse perfume saber, assim, a fixação que ele ia ter na minha pele, tá? Tá aqui a amostrinha dele pra vocês e eu vou falar agora sobre as notas dele e depois as minhas impressões sobre fixação e sobre projeção A nota de saída do Chique tem... Ai, deu um branco agora de... Ai meu Deus, a nota de saída dele tem maçã verde, tá gente? A nota de coração tem flor e langue e langue E a nota de fundo tem baunilha Agora gente, quem gosta muito de perfume baunilhado eu me surpreendi sinceramente com esse perfume eu pensei até que ele fosse ser aquele doce, explosivo com baunilha mas ele não é... O nome dele diz tudo, chique Ele é fraçudo Ele é um perfume muito calmo mesmo tendo baunilha na composição Mas a saída dele, gente eu sinto muito, muito, muito cheiro de maçã verde O floral dele eu não sinto muito, tá gente? Eu não sinto e langue e langue Eu sinto muito presente a maçã verde com um adocicado da baunilha A baunilha envolve a maçã verde e deixa ele com um aroma muito chique de maçã verde docinha, gostosa, maravilhosa Só que assim, gente ele fixou na minha pele por cerca de 4 horas e ele não teve uma projeção monstruosa Ele teve uma projeção de 2 horas e depois ele ficou bem rente a pele Então por isso eu analisei, chique Será que eles não quiseram fazer um perfume muito explosivo? Fizeram uma coisa mais contida mais fina, mais chique Não é aquele perfume que chega na frente de você na festa, não Ele chega junto com você e lhe conforta Ele não é um perfume explosivo, tá? Mesmo tendo baunilha Ele não é, tá gente? Ele é um perfume muito discreto muito intimista Você sente muito cheiro de maçã verde com um levíssimo adocicado de baunilha Então você que gosta de perfume doce não é a vibe, tá? Ele é um frutado bem assim, docinho mais calmo mais rente a pele, tá bom gente? Ele não é explosivo Mas eu amei o perfume e estou pensando também em comprar porque como eu disse pra vocês ele é bem baratinho Então por isso eu queria conhecer o cheirinho dele pra mim fazer aquele teste de projeção, de fixação mas também falando aqui pra vocês Eu fiz com amostras, tá gente? Eu não borrifei porque talvez ele fixe até mais na pele ou mais borrifadas e até mesmo na roupa que vocês sabem que na roupa o perfume dura mais tempo Mas então é isso Se você quer conhecer o chique da Eudora vá com uma revendedora peça uma amostra e faça você na sua pele o teste pra ver como ele vai reagir Tá bom gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido gostado dessa minha resenha falando sobre o chique da Eudora Tá bom? Então fiquem com Deus Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau gente!